Tudo começou aqui, na unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida. Os melhores professores. Tudo isso me trouxe até a unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro. Sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada. Acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista. O que você quer ser? Aqui temos a base e o sucesso garantido. Vem! Médico, militar, advogado, professor, educação e afirmou o sucesso. Médico, militar, advogado, professor, advogado, professor e aluno são maiores. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Preparamos a unha para o Enem para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação nos concursos militares. Está esperando o que para fazer parte do melhor país da região? As matrículas já estão abertas, então corre, porque o meu futuro aqui já está garantido. Tudo começou aqui, na Unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida, os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a Unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e o sucesso garantido. BAM! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Oi gente, meu nome é Lorena Galter E eu sou Nátaly Cris E a gente veio mostrar porque você vai estudar no melhor palégio da região Vem É claro que além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esporte e salas climatizadas Também temos professores altamente qualificados Preparamos a aula de Paranem para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação dos concursos militares Está esperando o que para fazer parte do melhor palégio da região? As matrículas já estão abertas, então corre porque o meu futuro aqui já está garantido Tudo começou aqui na unidade 1 Levo daqui as melhores lembranças da minha vida Os melhores professores As aulas divertidas e as atividades Tudo isso me trouxe até a unidade 2 Aqui eu consigo enxergar o meu futuro Sonhos e projetos A cumplicidade de professor e aluno são essenciais para o meu sucesso Toda a equipe é muito empenhada Acompanhando de pertinho a nossa evolução Médico, militar, advogado, professor, cientista O que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido Vem Vem O que você quer ser? Vem 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 Voí Vem Voí Voí No A CIDADE NO BRASIL 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 BANG! A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, gente, meu nome é Lorena Gauter e eu sou a Nathalie Cris e a gente vem mostrar porque você vai estudar no melhor palégio da região. Vem! É claro que além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esportes, salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Preparamos a unha para o Enem para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação nos concursos militares. Está esperando o que para fazer parte do melhor palégio da região? As matrículas já estão abertas, então corre porque o meu futuro aqui já está garantido. Tudo começou aqui, na unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida, os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não, ele vai ser predicativo do sujeito, isso aí. Ah, preste a instrução. Lembrando que adjunto adnominal está junto com o nome, ou seja, junto com o substantivo. Certo? Vamos lá. Questão, a terra troca, o coração coisa fácil, bem facinho. O professor pergunta ao aluno, o coração tem que ficar aqui. Dois pontos. E aqui? Travessão. O aluno é com o é de poder? Ponto de interrogação. O aluno responde? Travessão. Acima de fora é você, viu? Mas lá em casa é com o beijão. Bom, aqui é de força, bem, que todo mundo entendeu? Galera que está em casa, conseguiram? Todo mundo lembra? Passando para a questão do outro. Leu a oração e responda. Os meus perigos estão no erro. Qual é o sujeito dessa oração? Antes da gente responder, deixa eu explicar novamente. Para a gente achar o sujeito da oração, a gente localiza o verbo e pergunta o que ou quem para esse verbo. Qual é o verbo dessa oração? Achei o verbo. Aí eu vou fazer a pergunta da oração. O que ou quem está vendo? O que está vendo? Sujeito? O meu perigo. Aquele é o meu espécie. Ah, não, dois mil. Quais as palácias que acompanham o núcleo? Onde eu botei dois mil. Quais as palácias que acompanham o núcleo? Qual é o núcleo desse sujeito? Pede. Pede. Quais as palácias que estão acompanhando? Hoje. Hoje. Meu. Agora, vamos lá. Qual é a classe gramatical e a função sintática dessas duas palavras? Classe gramatical, quem que lembra o que nós praticamos? Qual é a classe gramatical de hoje? Ativo. 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 Eleれた o único definido e o pronome possessivo acompanhando um substantivo ou seja nomeando um substantivo, é um substantivo, junto com o humano, fora a questão de estar, a angústia e a angústia, os dois são angústia, angústia e a angústia. Por que ele é um adjunto adnominal? Porque ele está junto com o substantivo, que é o nome, que é pés. Substantivo não é classe gramatical que nomeia seres, coisas, não é? Então, as palavras que estão junto com o nome, que é o substantivo, são classificadas e devem a função sintática de adjunto adnominal. Beleza? Conseguiu entender? Questão 3. Na direção abaixo, identifica os adjuntos adnominal. Vamos lá. Aquele filme de mistério estreia hoje. Quais são os que já deixam com visões luminais? Isso. Ó, eu tenho aquele que se refere a filme e eu tenho o de mistério, que também se refere ao filme. Então, letra A. Aquele que tem mistério. Letra B. O café está com pouco açúcar. Vamos lá. Quais são os adjuntos adnominais? Adjuntos adnominais são palavras que acompanham o substantivo. Quais são os substantivos dessa frase aqui? Café. Café é lupa. Quais são as palavras que estão acompanhando? Café. Pistar. Ó, mas pistar é verbo, não é? Ó. Osso. E aqui? E porra? Ficou. Ficou? Ficou. 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 Conseguiram compreender? Ficou. 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 E a letra C. Falta mais últimas folhas para ler. Ais. Ais e mais C. Ais. Ais e mais C. Ais. As e últimas que se referem ao substantivo. Ficou. É. Foi? E? Como você conseguiu entender até aqui? Ais. 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 Ais nominal. Caráveis que estão juntos como nome. Substantivo. Beleza? Galera de casa, se for um aluno do exercício número 3? Não. Posso dar sequência? Não. Não. Vou apagar a cantilada para não vai escrever o seu pai. É! 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 Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia Pedro Pallor A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto